Essa é mais uma do top, BJ, BJ, Jonatas Felipe, Jonatas Felipe, de Itajaí, SC. Mas quem vê cara, não vê coração Mas quem vê cara, não vê coração Eu tô de short, não dá pra tu ver Eu tô de short, não dá pra tu ver Eu tô de short, não dá pra tu ver É, nós é bandido e nós não namora É só um pente, ali vai embora BJ, Jonatas Felipe, humilde acima de tudo Eu tô de short, não dá pra tu ver Eu tô de short, não dá pra tu ver Mas já vale pra tu não se envolver Marca pra nos fuder Marca pra nos fuder Tô gostando tanto de você Acho que você nem tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega Que você ganhou meu coração Não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela Ela colocou eu pra andar Vídeo pra voltar Agora nem dá na minha Agora nem dá Minha ex terminou comigo E hoje pede pra voltar Ah, 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 ah Vem outra no teu lugar Ah, 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 ah Vem outra no teu lugar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vem outra no teu lugar O cavaco já tá chorando Então não precisa chorar E já chorando Jonatas Felipe De Itajaí SC Vem outra no teu lugar Ah, ah, ah Vem outra no teu lugar Ah, ah, ah Vem outra no teu lugar Ah, ah, ah Vem outra no teu lugar Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi É o ritmo das favelas, neguinho Peito e respeito a porra Aê mozão, como é que tá? Você terminou, agora quer voltar Mas nem fácil assim, tem que dar pra mim Você quis assim, mas tem que aceitar Agora acabou Cada um pro seu lado, não quis ficar comigo E 10 a 10 é um caralho Agora acabou Cada um pro seu lado, não quis ficar comigo E 10 a 10 é um caralho Agora acabou Cada um pro seu lado, não quis ficar comigo E 10 a 10 é um caralho Agora acabou Cada um pro seu lado, não quis ficar comigo E 10 a 10 é um caralho Aê Jay, Jonatas Felipe, de Itajaí, SC Naquele pique Não muda nada Só lançamento brabo, porra É o ritmo da sua vela, neguinho Peito e respeito, porra